Fala galera, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero revelar pra vocês o projeto do Fusca Como que ele vai ficar e por que que eu escolhi Essa máquina aqui pra ser realmente o nosso primeiro project car Então, vamos lá! Fala galera, beleza? Todo mundo pergunta, Cleber do céu, tanto carro nesse mundo Por que que você vai escolher justo um Fusca, né? Então, se você assistiu o vídeo anterior Você viu o estado que tá a ferinha aqui, a máquina aqui, né? Então, realmente, por que que eu fui escolher exatamente o Fusca? Por que que eu vou querer fazer mexer nele, né? Então, quero explicar exatamente pra vocês O Fusca, meu, é um carro icônico Todo lugar tem, no mundo inteiro o Fusca ficou conhecido E foram as mais diversas modificações que ele sofreu, né? A gente vê Fusca conversível, Fusca picape, Fusca monster truck Enfim, diversos tipos e modelos que o pessoal utiliza e faz no Fusca E é um carro muito legal, muito versátil Como todos os esportivos, o Fusca já vem com tração traseira Olha que maravilha! Então, se você é um amante de carro esportivo, você já sabe Que carro esportivo tem que ter tração traseira Então, olha que vantagem! Essa ferinha aqui já é tração traseira E outra coisa, meu, o Fusca é um carro que tem peça super barata É bem mais em conta do que qualquer outro tipo de carro Muito fácil de você encontrar as peças pra ele E a famosa mecânica aqui, sem muita eletrônica, sem nada Como era muito comum o pessoal falar com um alicate, um arame, uma chave de fenda Você faz milagres nesse carro aqui Então você acaba não ficando na mão com ele Então, sempre uniu um pouco o prazer, como eu mostrei no último vídeo Do volantinho pequeno, um carrinho apertadinho, pequeno, compacto Um negócio diferente, realmente, e o desafio, né, do estado que ele tá hoje Realmente pra querer tornar esse projeto aí realidade e fazer um negócio legal Mas que projeto? Qual que é a minha ideia? O que você pensou em fazer com esse carro aqui? E é por isso, realmente, que eu convido você Se você é de alguma empresa, você pode ajudar Claro, pra ajudar a gente a tornar realidade, realmente, esse projeto aqui E, claro, a gente expor a sua marca aqui também, né O negócio vai ser legal, pessoal A gente vai trabalhar junto com isso aí, né Então a ideia, realmente, é construir, dessa fera Um carro bem próximo, um modelo, né Um modelo brasileiro do Fusca aqui, né De um veículo do WRC O que é o WRC? WRC é o Rally É o Rally de Velocidade Mundial É o campeonato de Rally de Velocidade aí Que a gente tem pelo mundo inteiro Então todas as montadoras Concorrem aí nesse Rally de Velocidade Colocam seus modelos, né E colocam, preparam ele principalmente pra velocidade Então é exatamente isso que eu quero transformar esse Fusquinha aqui Quero fazer trabalhos na suspensão, trabalhos no motor Deixar a aparência dele, realmente, como um carro de Rally de Velocidade E transformar ele numa versão assim, retrô Da época, bem no começo, né Quando a gente tinha os primeiros carros de Rally de Velocidade Que fizeram história E essa é a ideia, realmente, de fazer com esse carro Todo mundo que conhece sabe que eu gosto, realmente, de um projeto único E eu quero transformar, realmente, esse carro aqui num projeto único Que, realmente, fique legal E eu quero levar pra vocês todo o começo, a história aí E mostrar o passo a passo dessa transformação dele aqui, pessoal Então vou até mesmo colocar fotos exatamente agora pra vocês De como é a ideia, exatamente, eu quero ter de imagem desse carro Como que ele vai ficar, né Que eu já andei um bom tempo pesquisando alguns modelos Olhando na internet E eu sempre fui apaixonado por Rally de Velocidade Então acho que, realmente, nada melhor do que transformar essa ferinha aqui Num carro bem aos moldes parecido com, realmente, um carro do Rally de Velocidade Acho que vai ficar bem legal E, principalmente, vai ser muito divertido Rodar nesse carro aqui, andar E poder participar de eventos, enfim, qualquer coisa Mas, simplesmente, pra mostrar pra vocês aí Esse projetinho maluco Beleza, galera? Aproveita aqui, já deixa aqui nos comentários também Já que nome que vocês acham que pode ser colocado aqui nesse fusquinha aqui Qual que é a ideia de vocês? O que vocês acham bacana pra gente poder fazer a mais nele De, enfim, de equipamentos, acessórios, nome, cor, enfim Acho que é bacana também contar um pouquinho com a ajuda de vocês aí Pra gente fazer, transformar também um projeto legal aí Esse carro aí E é bem bacana Beleza, galera? Quer ver, então, esse projeto acontecer? Já dá um like E, é claro, se inscreve no canal Porque isso vai ajudar a gente a conquistar também A ajuda de várias pessoas pra transformar esse projeto aqui em realidade Valeu, galera! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri